Visando garantir tranquilidade à população da Baixada Cuiabana, a Segurança Pública de Mato Grosso deu início no final de semana em Cuiabá à Operação Ostensividade Permanente 2011. A operação teve como foco reduzir os índices de homicídios, crime que causou preocupação nos meses de março e abril. Somente em Cuiabá atuaram mais de 700 policiais militares. Nós estamos com cerca de 700 policiais, mais cerca de 270 em Vazia Grande. Essa Baixada Cuiabana, nós fazendo um trabalho de saturação, visando também a redução desses crimes. Nós estamos aí com o Conselho Tutelar, nós estamos com o Juizado da Infância e da Juventude, Corpo de Bombeiro, a Prefeitura nos ajudando também nesse trabalho. Então vamos fazer um trabalho de saturação para poder reprimir os crimes e principalmente os homicídios. Além dessa operação que nós estamos fazendo na Baixada Cuiabana, vamos fazer isso aí para todo o Estado. Durante a operação foram empregados os novos policiais convocados do último concurso público, reforçando o efetivo da Polícia Militar. Vale dizer que essa é uma grande operação que nós estamos fazendo, já vamos utilizar os nossos alunos em estágio supervisionado, são os alunos no esforço que o nosso governador fez para incluir ainda esse ano, nós incluímos mil, era mil, ele mandou incluir todos, portanto mil 247 foram incluídos. E esses alunos agora, eles já estão, já tem o conhecimento teórico de sala de aula e a partir de agora, nós estamos colocando eles nas ruas, nos lugares onde exige a menor probabilidade de troca de tiro, ou seja, de confronto com marginais, para que eles comecem a adquirir a prática. Em Cuiabá, 1.466 pessoas foram abordadas nos bares, 581 veículos vistoriados, e 22 pessoas foram conduzidas para a delegacia, sendo 13 em flagrante. Um tablete de maconha, 14 trouxinhas de pasta base e uma trouxinha de cocaína foram apreendidas. Somente em um bar do CPA4 foram apreendidas três trouxinhas de cocaína. Foi encontrada então duas trouxinhas próximo à parede do estabelecimento, e uma outra trouxinha presa aí ao chaveiro, né, a argola da chave de uma moto. Só que infelizmente, até pela dinâmica da coisa, não foi possível identificar o autor, mas aí a gente conduz, no caso, o veículo que está associado a essas trouxinhas, bem como as trouxinhas, até o CISC, e aí o delegado posteriormente vai averiguar de quem é realmente o proprietário dessa moto, ou está em posse dela, e aí checar se há algum tipo de tráfico ou outro tipo de crime. Importantíssimo, a gente está afinado e falando a mesma linguagem, trabalhando em prol da segurança pública num contexto macro, e trazendo essa sensação de segurança para a sociedade. Os policiais realizaram também blitz nas principais avenidas de Cuiabá, como Getúlio Vargas, Avenida das Torres, Moinho, CPA e Fernando Correia. Nas abordagens, foram aplicados 64 infrações de trânsito, quatro carteiras de habilitação e dois veículos foram apreendidos. Oito pessoas foram presas, sendo quatro por porte ilegal de arma de fogo. A população aprovou a iniciativa. Eu acho que é show de bola, deve acontecer realmente no bairro carente, mas também no centro da cidade, que é onde se encontram os grandes criminosos.